É mano, bebe. Vou o The Shotgun! A viúva de novo mano. O que? Que nojo! É? Ok, é para fingir que a gente não tava jogando, não é pra falar de novo. Nossa, viúva negra, que da hora, mano. Esse é babaca, mano. Tá bom aqui? Ai! Tô bem na carinha. Na verdade, foi na barriga. De crise, hein? A Mod Mary. Nossa, tô só sem faca, mano. Eu tô sem faca. Com faca. Só com faca. Nossa, tu tá tentando falar, né? A Mod Mary tá aqui de novo. Um abraço, Mod Mary. Muito obrigado pela indústria e presença no nosso vídeo. Muito obrigado. Toma aí uma xoxótica na cara. A C... A C... Ela não sabe que a gente tá gravando de novo, né? Não. Nossa, não. Eu vou de... Meu Deus, vocês não estavam me ouvindo? Não. Nossa. A C falando sozinha. A C falando sozinha. Ai, meu Deus. Ela fez um bom comentário da hora. Nossa, eu até fiz tua intro. Meu Deus. Nossa, cara. Nossa, caga nessa granada aí. Nossa, olha isso, velho. Nossa, o cara... O cara pulou na minha garganta aqui, velho. Nossa, o cara veio das nuvens, velho. Tá doido. Ah. 99, que isso. Ah, que isso, velho. Vem cá, velho. Pra te matar, velho. Ah. Mas que droga, nuca. Não me atrapalha. Tô fazendo nada. É, deixa eu jogar. Paguei pelo jogo. LOL. Pagou. Pagou. Pagou pelo jogo. É muito caro, realmente. Chupa. Ah. Eu vou mandar a Maldemar chupar, cara. Nossa, isso foi ridículo. Vixe. Desculpa. Melhor. Desculpa, velho. É que eu tava na fome aqui, velho. Matando aqui. Nossa, olha só. Um dia, a gente tem que todo mundo comprar uma Cris e fazer um gameplay só de Cris. Também, né? Ah, eu já tenho. Ela tá de embute, mano. Não queria falar, mano. Tem uns as armas. Vou tomar um single de facada agora, mano. Single de facada. Ai, quei. Ah! Pum. Ah, credo. Mó cena. Foi mó feio agora, cara. Vim correndo pra... Oop. 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 Logo, cara. O cara tinha dado respawn... Pode estar tocando a faca, mano, sabe? Tipo... O cara tinha dado respawn de... De... De arma normal. De AW, quer dizer. Daí ele trocou de bag, velho. Na hora. O cara puxou uma Scar Heavy, velho. Acabou com a minha infância. Vem aqui. Cadê, velho? Ai, meu Deus. Ah, que isso. Dei respawn. Pum. Tenta matar ela na faca, mano. Não, velho. Nossa. É, ela vendo o vídeo aí depois. Seria uma honra. Não, essa parte cê faz aquele... sei lá. Bota um pi. É um pi. Fica prolongado. Ah, que isso, velho. Morre. Morre, meu Deus. Sai. Sai, sai, sai. Uhum, mano. Tô zoando, tô voando. Tô voando papão. Nossa, aqui é uma granada aqui. Quase veio. Nossa. Quase veio na alma. Ops. Ah. Me pegou. Ai. Opa. Puxa. Dá respalda. Ah, que isso. Ó a minha granada. Pegar sua dose. Ah, anda aí. Voltou em mim. Foi. Foi. Foi sim. Ó aqui. Já não basta no district que vai me matar aqui também no machado. Ah. Pra mim o CF devia ter, tipo, limitar o free for all, não 16 pessoas. Como assim? Tipo, no... No COD. Tem oito pessoas no máximo. Ah, mas aqui dá pra gente limitar na... No bagulho. Não, eu sei. Mas, tipo, devia ser assim. Porque é muita zona. Ai, velho. Cara chato aqui, velho. Se enri. Cara tentando matar a faca como irritante, velho. Perde até o... Ah, ela de camper aqui, mano. Long shot de shot, quem? Hã? Não funciona. Nada. Azar. Não, um shot de ganho. Ah, é. Da hora essa... Nossa, o cara é palhado, eu não matei, mano. Eu também não, velho. Fiquei. Morre. Nossa, eu dei um doidão ali. Feio. Você viu que eu não... Eu matei o cara atrás de você. Primeiro sai... Cara, tá tudo colete, mano. O meu audios tá ruim. Desculpa. Toma essa. Nossa, fui ninja agora, velho. Aê! Eu tive que virar da mira, velho. Morra! Ai, ai! Tô com as costas, não! Não! Ai, tô sem bala. Nossa, eu sou muito bom dele. Acabei com as graças. Batei ela na faca. Ah, deu a print. Já tá gravado. É, passa no... Oi, Kut. Ok. Oi, Tube? Não. Hum... Pula! Ih, ela tá te quicando. 10 e 11 aí. Quicando quem? Morre! Ah! Ah! Você acha que foi bom isso? Botar ele pra KK no Free Forall ou ruim? Eu acho ruim. O que é? Ah, tipo... Sei lá, vai que a pessoa tá jogando bem assim, aí todo mundo faz o que é rápido. É porque o Free Forall, ele é mais... A disputa de Ace nele é maior do que no Team Def Match, cara. Então... É, é verdade. Aí os cara... Pra tomar o seu... Tomar o seu Ace Kick. Seu Ace Kick. Porque aqui não compensa você perder. Já no Team Def Match, pelo menos tem chance do seu time ganhar. Aí você ganhar mais XP e tal, né? Mas aqui não tem essa, cara. Aqui o bagulho é só você. É, mas o ruim também era o modo que todos os hackers jogavam. Que não podia ser quicado. Ó, o Zig Zag aqui, ó. Ah! Já tinha puxado a peixeira pra você, mas não deu tempo. Toma aqui. Ah, véi. Desculpa, desculpa. Mas não deu. Nossa... Nossa, Tika. Como se é ruim, véi. Nossa, véi. Deu mortal pra você da Tika e ela passou por cima de mim, mas não matou, véi. Eu tava tentando ler o que os caras estavam falando. É impossível. Eu não gostei desse chat novo. Esse chat novo tá difícil de ler as coisas mesmo, cara. É, tá muito... Tipo, tá se camuflando no mapa as letras. É, véi. Ai! Mandei um S2 pra ela. Iiiiiiii. Bichinha. Olá, olá. Ah, eu tava de respawn, véi. Que isso. Tava anado. Nunca fez pre-kill, não? Sabe que tem uma hora que você tá de respawn e dá pra eu matar? Pode nem brincar, mano. Não, não. Não. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Não consegui fugir. Ó, quase peguei o Ace de Shotgun, véi. Ocha essa barra, né? Nossa, cara tá com a granada no meu pé, velho. Tá doido? Tome aqui... Ahn... Vem mais um, vem mais um. Ops, ops. Uh, uh, uh. Ah, não rolou. Morre! É tão bom quando você dá respawn com a granada da Among. Ai, ai, tô cara aqui. Ai, morreu. Ai, sai, sai. Meu Deus, como assim, velho? Eu falei pra ela. Nossa. Salve a AC. Ai. Ai. Ó, viu? Acabou bem o jogo. O que jogaremos agora? O que jogaremos agora? O Egito. Tá no bagulho. Que eu esqueci de apertar. Ó, a mod veio pro nosso chino. Vai. Ai. Vixe, esses cara, velho. Esses cara que tá junto com a mod é só escolher tudo, né, velho? Pelo amor de Deus. Não podia falar, não. Eu falo, eu falo ao vivo mesmo, tá ligado? Nossa. Uma vez eu fui... Tá ligado. Uma vez eu fui bet com o clã de mod, velho. Jesus amado. Os cara tem tudo, velho. Os cara tem até... Mano. É o que não existe. Eu não sei se o flowin tá, cara, mas... Eu não sei se o flowin tá, cara, mas... Tava, mano. Você tava no... Você tava no bet, mano? Tava, mano. Lembra aquele cara do CFNA? Que... Ele tinha coisa que nem tinha no CF ainda. Como o cara dele era o... Ah, não lembro. Não lembro. O cara que não tinha coisa que não tinha no CF ainda. Era tipo um sargento pincel daqui. Ai, morre. 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 Obrigado. Ok, tava travado. O cara ainda me matou, velho. Que hack. Eu vi. Só você subiu na rampinha ali. Ah, era meu. Estão roubando aqui. Nossa, não tô batendo ninguém. Nossa. Ela... Vamos, luxo, time. Vamos. Mata. Toma a estreia, cara. Que isso? Convida ela, mano. Vê se ela entra no escape. Espera aí, garrafanhete. Espera aí. Na próxima round, velho. Eu vou ter que mandar MP. Fala assim, ó. Oi, você me conhece do YouTube? O que? Você? L4K? Não, uma vez... Ai, ela fala... Não, mano. Morro de inveja. Uma vez ela falou que minha voz era legal. Minha voz era engraçada. Ah, ela foi gentil com você. Muito, muito. Ah, na hora que ia puxar a peixeira. Peixeira, rapaz. Ó o Tink relogando, pôr no colete. Não, eu fui procurar se eu tinha outra arma, mas esqueci que eu vim de tudo. Ah, tá doando. Acho que alguém vai precisar de mais EP, hein. Nossa, velho. Eu só tô milando, cara. Aceito doações. Nossa, que isso. Minha granadinha. Aí, ó. Teve um menino que falou que ia me dar 70k de EP. Eu tô esperando até hoje. Não chegou. Então, por favor, me mandar de novo. Ele manda de novo. Chega a 140. Que isso? Tomei a granada do meu time e o FPS caiu, velho. Olha lá, o Aylin, por isso que ele tacou a granada em mim, velho. Mentira! Sai, mano. Mentira, colei tudo. Ah, o Marlon falou que vai no meu canal, velho. Uh! Serialife! Vou mandar o meu pra ele. Aí ele acha você lá. Tá bom, relaxa. Esse não é meu, não. Mas tem ele lá. Ah! Depois mando por MP. Aí, ó. Entra no meu. Não! Sai, sua pedida. Que tem ele. Ele lá. Pronto. Relaxa. É. Moita gamer. Os caras, velho. Copiou. Copiou até o jeito de escrever do meu canal, velho. É lá. É, copiou. Você é o dono do gamer agora? Lógico. Pagou direitos autorais da palavra? Lógico. Ah, João Legal, bebê. Para de me matar. João Legal, bebê. É o nick dele. Ele é mó firmeza, mano. Troca ideia comigo no Skype, mano. A gente boa. É, eu também tenho. Eu sei. Ele conversa bastante comigo no Twitter. Você é do nick dele. É mó legal ele. Ele é mó bebê. Ah! Toma, mano. Toma, tô gritar, ó. Ai, meu Deus. Ó lá. Os caras já começaram a floodar. Uau. Acho que eu vou parar de ler, porque eu não consigo... Pera, então eu tô mais lendo, mano. É, eu também. Eu fico lendo pelo... Olha isso. O Marloff aí fazendo estrago na sala. É? Só ele, João. Cara, às vezes eu falo com o Marloff e a Meryl responde. Eu falo com a Meryl e o Marloff responde. Será que é a mesma pessoa jogando dois PC, velho? Tá duro, mano. É a Shiva agora? Quatro graus? Ai, Ed. Ai, meu ping tá alto. Por quê? Eu tô conseguindo sair do mapa. Do mapa do... É, do mapa você não consegue mesmo. Aham. Tardado. Não é. Desculpa. Essa é uma brega no vídeo. Imagina. Tá mal criada. Nossa. Um jogo de corpo ali, mano. Derrubou da base ali. Não, tá muito calor, velho. Tô suando demais jogando, velho. Pô, mano. Esses caras estão com... Ah, vocês sabem o que falam, né? Que gordinho sua bastante. Sua? Sua bastante, ô mongoloide? Fugiu da escola? Sua. Ah, é o quê? Soa. Soa o animal. Soa nariz. Sim. Que imbecil. Bem-vindo ao Brasil. Que imbecil, cara. Pô, cara. Nossa, soa em nariz. Olha a... Ai! Essa da Bruna tá mó bonita. Eu também acho, velho. Fico feliz quando eu morro pra ela. Fico feliz quando eu pego ela. Eu sou humilde mesmo. Só gosto de morrer só pra ela. Aham. Humildade é. 100%. Nó, velho. Os caras ficam... Com meio de life, tá ligado? Não morre. Nossa, esse simicórnio. Ai! Sai daí, Tchink. Se liga mais. Ó, 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 ó. BOOM! Ha, ha! Apoquei. Acho que não foi ou não, hein? Foi eu. É? Segurei assim, então. Ai! Salvei o Geek. Obrigado. Alguém vai correr na faca. Quem quer esse alguém aí? Hum, não sei. Peraí, obrigado. 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 Ó, os caras travando, mano. Para. Não tô conseguindo jogar nem a W, mano. Ó, os caras saíram da base. Ó lá. Nossa, minhas balas tá acabando rapidão, velho. Credo. Nossa, vocês fizeram mó panelada aí, velho. Agora que eu tô notando. Keyboard. Tink. Os mods. Os ADM. Os... Até que os desenvolvedores do CF. Tá tudo aí, ó. Tomando mó cacete ainda. Toma cacete não. Toma cacete não. Tô perdendo. Ô, Nuka. Você já foi na sala do tutorial? Não deu. Opa, nem jogou. Sério? Você nunca foi? Não tem sala do tutorial aqui. Não sabia disso. Não. Vai gravando depois. Eu vou te falando hoje é. Tá. Não é trollagem não. Não, é sério. Tem uma salinha. Escondida. Ai, velho. Ninguém deixou sair da base. Jomou chato. Não, não. Vai perder pra vocês. É sério. Se eu tivesse pegado a WM no começo, você iria ficar na base. É o contrário. Ai. Falou? Nossa, eu errei o cara três vezes e eu gosto que ele me matou. Passa, passa, passa. Passa e morta. Passa e morta. Falei? Nossa, eu tô matando só na granada. É, eu quase morri agora. Não, não. Não vai perder pra vocês, velho. Sério. Ah, Nuka. Eu caí da caixa. Eu morri agora, hein. Nossa, você tá dispensado por joga aí. Ah, 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 ah. Mentira, que time animal. É. Quem é? Se eu falava que time cocô. Nossa, quanta facada ali. Dois maçãs.